Olha, a equipe do programa Povo na TV de volta aqui ao loteamento Chicote, mais uma vez para mostrar o descaso aqui nesse loteamento. Eu não sei o que está acontecendo com a administração ao retrabalho. Olha a situação, acho que tentaram amenizar aqui, resolver o problema e acabaram piorando a situação. Olha aqui, isso aqui acredite se quiser gente, isso é uma rua do loteamento Chicote aqui no bairro Maria Rita. Olha aí, a gente observa que alguma máquina esteve por aqui, acho que tentando resolver, então para lascar de ver logo a situação dos moradores. Olha a situação dessa rua, acredite se quiser gente, isso é uma rua do loteamento Chicote. Loteamento Chicote nós já viemos aqui várias vezes atendendo a denúncia dos moradores, tentando aqui solucionar o problema. Eu não sei o que está acontecendo com a administração, com o secretário de infraestrutura. Aqui antes era particular, o proprietário do loteamento não resolveu, passou a ser do município e até hoje o município também não fez nada. Prova disso é que vocês estão vendo. Inclusive tem até um pássaro ali, eu não sou conhecedor de pássaro, eu não sei se ali é um socó, eu não sei que pássaro é aquele ali. Se é um socó, se é um frango d'água, não sei. Mas você em casa que está assistindo o programa nesse momento, me ajude a descobrir que pássaro é este ali. Olha aí, não é uma galinha, não é um capote, mas é um pássaro. Me ajude a descobrir que pássaro é aquele ali. Vamos mostrar outra rua aqui do loteamento Chicote para você ver a situação que os moradores estão vivendo. Para sair de casa, sai limpinho, mas até chegar ao seu destino tem que passar por esse rali. Não só essa rua, como outras ruas aqui também. Nós vamos mostrar outra, veja agora. Olha a situação das ruas. As ruas aqui no loteamento Chicote é como vocês estão vendo aí nas imagens. Cada dia que passa, pior situação. Os moradores reclamando, os moradores procurando seus direitos, reivindicando seus direitos, mas a administração de trabalho só deixa a desejar. A única rua que teve aqui uma befeitoria foi essa, que colocaram aí esses bloquete, como é chamado bloquete. Mas não foi em toda a rua. Não foi em toda a rua. A gente observa que daqui ainda falta um pouquinho. Mas por que o prefeito não faz em todas as ruas aqui do loteamento? A situação é essa, gente, que vocês estão vivendo. Cada dia que passa, fica pior e os moradores já não aguentam mais viver nessa situação. Olha, você como moradora dessa rua aí, quando você vai sair de casa, como é que você faz para sair? Porque a rua é difícil, né? É complicado. Aqui pela avenida a gente não tem acesso. As crianças para ir para a escola tem que arrodear pela outra rua, porque por aqui não tem acesso nem a pé, nem a moto, nem nada. Até passei de casa mesmo. A prefeitura passou, fez aquele meio fio, quebrou as calçadas, mas não voltaram para fazer nada. E essa, a gente observa que ela está bastante pisada, é uma máquina que esteve por aí. Essa máquina estava, era trabalhando? Eu não sei que eu passo o dia no serviço, mas quando eu voltei já estava assim. Estava fechada de mata, aí quando eu voltei estava assim. A única certeza é que acabou prejudicando vocês mais ainda? Com certeza. Faz um apelo para a administração, honra e trabalho, para que possa tomar as devidas providências em relação a essas ruas aqui do loteamento de chicote. Eu gostaria que o prefeito e o secretário viessem, porque assim, eles dizem que estão trabalhando aqui, mas a gente não vê nenhum processo assim legal para a gente. Só aquela outra rua que foi feita, colocado os bloquinhos, mas a nossa está esquecida. A rua dos Esquecidos então? Com certeza.